E aí gata, a relação já não presta Minhas mensagens não quer visualizar Até mandei, mas tu não se interessa Já que não liga, então eu vou terminar Vou terminar Até tentei te aguentar Mas acho que não vai rolar, não, não, não Nem liga se nós vai voltar, nem liga Eu surto pra não te aturar E aí DJC E lá no baile da Penha eu vou parar Já que tu quer que eu me foda E as suas amigas pode parar eu vou pegar E que se foda a porra toda E lá no baile da Penha eu vou parar Já que tu quer que eu me foda E as suas amigas pode parar eu vou pegar E que se foda a porra toda E que se foda a porra toda Até tentei te aguentar Mas acho que não vai rolar, não, não, não Nem liga se nós vai voltar, nem liga Nem liga Eu surto pra não te aturar E aí DJC E lá no baile da Penha eu vou parar Já que tu quer que eu me foda E as suas amigas pode parar eu vou pegar E que se foda a porra toda E lá no baile da Penha eu vou parar Já que tu quer que eu me foda E as suas amigas pode parar eu vou pegar E que se foda a porra toda E lá no baile da Penha eu vou pegar E que se foda a porra toda E aí DJC 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 E aí DJC